Comida caseira e ambiente familiar. É assim que se apresentam o Sabores ao Rubro, um espaço no Casal do Marco em Sem Soldos que promete satisfazer o paladar dos tomarenses. O restaurante, com 3 anos, é conhecido pelo atendimento e também pelas especialidades e petiscos que oferece. Numa entrevista à ERTE, Hugo e Miriam Oliveira, proprietários do restaurante, deram a conhecer o seu espaço e aproveitaram para convidar todos a visitarem e provarem as suas ofertas gastronómicas, como cozida à portuguesa ou tripas e moelas. A distância, começou por dizer Miriam Oliveira, não é problema algum. Sim, do centro da cidade a 5 minutos, mais ou menos. É pertinho. Não há desculpa nenhuma para os tomarenses ficarem no centro da cidade e não virem aqui tão perto provar algumas das especialidades que vocês oferecem? Não, é pertíssimo. Este carro é 5 minutinhos, menos que isso, talvez. Hugo Oliveira, quais é que são as especialidades que as pessoas podem experimentar aqui no Sabores ao Rubro? Tenho o cozido à portuguesa à quarta-feira, que é uma especialidade mesmo. E depois de tudo um pouco, o bacalhau da casa, o bife da casa, pitocos, salheiras, é o usual. Os petiscos. Os petiscos, as tripas, grelhadas e guisadas, caracoletas grelhadas, moelas, pica-pau, entre outros, muita coisa boa. Quer dizer que além de uma pessoa poder vir aqui apreciar uma boa refeição, pode também vir passar um agradável momento à tarde? Ver uma ciruginha, comer um petisco, um refrigerante, qualquer coisa. Uma sangria, um vinho verde à pressão, muito bom, nesta altura, para comer com os caracóis. Vocês estão aqui há quanto tempo em 100 solos? Fez em maio de 3 anos. E como é que está a ser a aceitação das pessoas aqui ao espaço? Ah, espetacular. Temos pessoas assíduas, pessoas que voltam sempre. E quem vem volta sempre. E temos pessoas que vêm de novo e que adoram, gostam. Isto é muito acolhedor, é como ir a casa do pai ou da avó. É espetacular. Uma pessoa que vem aqui, então, sente como se estivesse numa segunda casa? Sim, de certeza. Tem clientes que dizem que isto é mesmo um vício. É verdade, dizem. Temos clientes que dizem, isto é mesmo um vício, sinto melhor aqui que em casa. E vocês fazem um grande esforço para manter as pessoas, para cativar os clientes e para manter as pessoas a estarem fixas aqui ao local? É mesmo uma forma de começarem a fazer parte da vossa família? Sim, nós estamos aqui o dia inteiro. Fazemos disto a nossa casa. Fazemos o melhor que sabemos, com gosto. E os clientes gostam, aceitam-nos muito bem. A comida também é muito boa. Mas pronto, o ambiente é mesmo muito bom. O espaço também é agradável. Temos um parque de estacionamento enorme. Não há o problema de não haver sítio onde estacionar. E estamos aqui num espaço que vi experimentar. É muito bom. Aconselho a todas as pessoas, todos os clientes, para virem experimentar. Venham que vão gostar. Estamos agora a aproximar-nos do ponto alto da vida de sem soldos. Aqui com os bons sons a poucas semanas de começarem. Como é que os bons sons se refletem para vocês no negócio? E as pessoas também adotam aqui o café como sendo outro ponto dos bons sons? Sim, sim. Nos bons sons os clientes vêm uma vez a experimentar. Vêm o que nós temos. E continuam, vêm no outro dia. No outro dia fazem desta casa a casa deles nos dias do Festival dos Bons Sons. Temos clientes, já ganhamos há dois anos, há um ano. Temos mantido os clientes e ganho novos clientes. Que a publicidade é de boca em boca. Tem-se passado, eles próprios transmitem. E agora com o lugar de Wertz também. Claro. Outra das grandes atrações que aqui vocês têm é a possibilidade de, quem não puder vir aqui passar um tempo, poder vir buscar a comida para levar para a sua casa. Sim, sim. Nós temos também o serviço de takeaway. A pessoa pode vir e levar a sopa. Pronto, o segundo. Não precisa trazer a caixinha. Nós temos uma caixa própria para transportar. Vem, escolhe e leva para casa. Então, são mesmo só vantagens para vir aqui a Sabres ao Rubro? Sim, com certeza. Muito bom mesmo. O que é que vocês diriam às pessoas para vos virem visitar? Como é que chamariam as pessoas para virem aqui ao vosso espaço? Venha e comprove. Vai ver que vai gostar, com a certeza. Sem dúvida alguma. Venha e venha experimentar. Venha e venha. Venha e venha.